Salve, salve, o felhado! Vamos ver com mais um DecaBits. Hoje tem overdose de DecaBits aqui. E qual a notícia? Muito mais que feliz, pois finalmente temos um treinador. Depois de 4 meses e 100, nós abortamos a missão Marquinhos Santos e trouxemos ele, o traidor Wagner Mancini. Antes de mais nada, assine aqui o canal, inscreva-se no canal, assine as notificações para receber nossos conteúdos, como os DecaBits de hoje e os programas também, que aconteceu dessa vez na segunda-feira, sobre as duas partidas da semana passada. E também deixe seu comentário que é muito importante esse debate de americanos para americanos, ok? Pois bem, antes de mais nada, caso o Wagner Mancini esteja assistindo esse vídeo, que eu acho muito difícil, desculpe Wagner Mancini, você realmente nos traiu, mas a gente já perdoou, está tudo muito tranquilo. Hoje a nossa relação é as mil maravilhas, pois sem você a gente viu o quanto esse mundo é difícil, o quanto a vida é triste. O Wagner Mancini nos trocou ano passado, né? Abandonou o próprio projeto para seguir no Grêmio. Foi abaixado pelo Grêmio, a gente ficou muito feliz com isso. Nos ajudou, pois perdeu para a gente aqui, dando uma motivação a esses atletas. Então ajudou a gente a ir para as Libertadores nesse aspecto. Até porque o time que foi para o Grêmio Santos foi o time dele, a abordagem, a montagem, a tática dele. O Wagner Mancini soube surfar um pouquinho na onda. E infelizmente, depois o Wagner Mancini mostrou, e eu tenho um vídeo todo explicando por que o Marquinhos Santos não era um treinador competente, por que a gente deveria ter abortado a missão no fim do ano passado. Assista um vídeo aqui, vai estar linkado, vai sair hoje, ainda que esteja um pouco atualizado, né? Mas a diretora, pelo menos, consertou agora. Trouxe um treinador de nome. A gente viu, ano passado, a diferença que foi que a gente sempre ficava rodando aqueles treinadores em aspiração, Anderson Moreira, Barbieri, Filipe Conceição, Ulisca, que é um pouquinho melhor do que eles, mas também é um treinador aspirando coisas maiores. E aí, quando eu trouxe o Wagner Mancini, a gente viu a diferença. Faz diferença na questão de buscar atletas. Talvez, se tivesse o Wagner Mancini na montagem de elenco, a gente teria conseguido convencer o Gilberto a vir para cá, o Zat talvez não tivesse feito leilão e tivesse topado ficar. Teremos buscado treinadores de muito mais, jogadores de muito mais calibres do que Henrique Almeida, Mateuzinho, Everaldo. Teremos conseguido reforçar com atletas melhores. Porque esses treinadores, eles têm estofo, eles têm competência, e os jogadores sabem perceber isso. Então, ele teria jogadores melhores para indicar. Ele tem mais argumento para falar com os jogadores, se conseguir convencer jogadores melhores a vir. Vide o convencimento dele para trazer o Zart. No passado, o Zart fala que a conversa que ele teve com o Mancini foi primordial para trazer ele. Então, a diretoria acerta. Porque vai ser difícil, vai ser muito difícil. Mas o Wagner Mancini, hoje, chega com uma missão muito mais difícil do que era quando ele chegou ano passado para salvar o time. Ano passado ele chega, depois no início ruim do Lisca no Brasileiro, mas o time do Lisca era um time bem treinado. O time do Lisca tinha uma defesa muito sólida, o time do Lisca marcava pressão alta, o time do Lisca era um bom time. Tinha dificuldade de fazer gol, isso é verdade, e estava desmotivado na reta final. Mas o Wagner Mancini soube chegar, mudar alguns aspectos, mudar a mentalidade dos jogadores, e aprimorar coisas que aquele time tinha, com a marcação alta, transição, e conseguir fazer o time agredir, conseguir criar mais chances. Então, isso foi muito importante, foi um trabalho muito bom do Mancini nesse aspecto, e aprimorou muito o time na questão da preparação física. Agora ele chega com um time que não tem nada de positivo, um time que é um amontoado de jogadores. A única coisa que tem de positivo, na verdade, é a vontade dos jogadores. Os jogadores mostram vontade, só que é um time muito mal treinado. Então, agora, ele não tem um trabalho para aprimorar. Ele tem um trabalho para começar. Ele tem que começar do zero, tentar resgatar aspectos dos que ficaram no passado para colocar, e vai ser bem mais difícil. A missão dele, dessa vez, é muito mais ingrata. Mas eu acho que ele tem competência. O América acerta em trazer um treinador de Série A, um treinador que está acostumado, e um treinador que tem gabarito. Ah, tem os baixamentos? Tem, mas tem também muitos bons trabalhos. Treinou clubes grandes no Brasil. Não é um zé ninguém que nunca teve um trabalho relevante como era o Marquinhos Santos. Então, dessa vez, a diretoria agiu super bem. Para mim, só agiu com atraso. O ideal teria sido buscar um treinador do gabarito, do Wagner Mancini ou maior, no final do ano passado. Ali teria sido o momento ideal. Ou, na pior das hipóteses, quando o Mancini já estava disponível também. Quando termina a fase do grupo do Mineiro, a gente teve esse período de duas semanas de preparação para o jogo contra o Del Valle. Ali teria sido o ideal também. Mas, ok, não trouxeram. Que bom que trouxeram agora em tempo de conseguir tentar reverter a situação na Libertadores, que complicou depois a derrota para o Del Valle. E no Campeonato Brasileiro, que não nos parece muito promissora, né? Já que começamos com um tropeço contra um dos piores times do campeonato. E temos muito a fazer com pouco treino. Mas confio no Mancini, que ele agora mostra que está arrependido e não vai mais nos trair. Que fique até o fim do ano para mais uma classificação na Libertadores. E, quiçá, ainda reverter, porque eu não perdi as esperanças de que a gente vai estar nas oitavas da Libertadores este ano. Ok? Com o Mancini, eu acredito. In Mancini, we trust. Então, é isso. Se inscreva aqui no canal, dê aquele like no vídeo e assine as notificações para receber avisos de novos conteúdos, ok? Um abraço a todos e falou!